Pessoal, aqui é a parte onde fica a chatelmofa Por que eu gosto de remover a chatelmofa? Porque aqui eu tenho luz aqui No fotoperíodo Quando apaga a luz do display, acende aqui Então aqui fica muito mais tempo ligado Então, acontece o que? As algas vêm todas para cá Aqui vira tipo um ATS Dá para ver? Aqui já foi raspado Certo? Então aqui só uma dica Que eu acho importante Tem pessoas que não gostam Mas é de cada um De fazer manutenção no sample Eu lavo todo ele com água do mar mesmo E coloco para rodar de novo Ó Ó Olha para isso, ó Dá para ter noção de quanto é sujeira Gosto de limpar o sample sim Eu sei que vai embora a biologia, a copé Mas eu acho que isso aqui não é muito bom não, sabe? Para o sistema não Isso aqui é O sample já depois de estar raspado Certo? Todo raspado aqui E ó Isso é o que sobra Eu uso isso aqui Para estar raspando o sample Pronto, aqui é o suco aqui Que sai, ó Depois de tudo raspado Olha a cor da água Bom Já limpei Agora vou adicionar de novo A chateomofa E botar para a vida renovar de novo Vamos recomeçar Sem sujeira Zero de fosfato De nitrato Então, vamos lá E aí 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 O que é isso?